Olá, eu sou o Junto do CPH Gameplay e bem-vindo a mais um Aviso da Semana. Bom, hoje não é dia de vídeo, é dia de aviso e eu já quero logo falar pra vocês que a gente está em parceria com o canal Unbox Toys Play. E devido a isso o canal é novo, começou agora, teve a sua estreia semana passada e em parceria com o Unbox Toys Play eu vim fazer aí um desafio na verdade. E nada mais pedir uma ajuda pra vocês também, com muita humildade eu vim aí fazer o seguinte, eu vou estar sorteando um Bloody Longinus assim que o Unbox Toys Play alcançar mil inscritos. Se você quiser participar é fácil, beleza? Mas tem que continuar inscrito lá, beleza? Tem que manter a inscrição, é muito importante isso, tá bom? Então é muito importante manter a inscrição porque eu vou continuar ajudando da minha parte aqui, estarei sorteando outros Beyblades a cada tanto de inscritos que o Unbox Toys Play alcançar, tá bom? Então é o seguinte, lá vai, se você quiser participar é só você chegar, se ligar no link na descrição que vai estar no topo do comentário, tá bom? O link do canal tá aqui na descrição do vídeo e o link do vídeo que vai estar valendo o sorteio vai estar fixado no topo dos comentários, beleza? Juntamente com as regras, é o seguinte, basta você catar, clicar no link aqui no topo do comentário, você vai ser levado, vai ser dirigido ao vídeo, você se inscreve no canal, tá legal? Primeira regra, se inscrever no canal, segunda, dar o like, isso todo mundo sabe de cloro, beleza? A terceira parte, deixar um comentário, obrigatoriamente é preciso deixar um comentário, você pode deixar um comentário sobre um vídeo ou apenas dizendo, Vim pelo Joe, não usar hashtag, não use, por favor, não use hashtag, tá bom? Apenas digite Vim pelo Joe, como tá aparecendo aqui pra vocês na tela agora, tá legal? Apenas um comentário por conta, tá legal? Então quer dizer, se você tiver 10 contas, você pode até conseguir 10 comentários, chances a mais de você ganhar, beleza? E é o seguinte, assim que o canal Unbox Toys Plays alcançar mil inscritos, é o Poser notificado, eu vou estar correndo lá no comentário dos vídeos e vou estar fazendo aquele sorteio automático aleatório pelos comentários, tá bom? Lá no vídeo do canal Unbox Toys Plays, firmeza? É só isso, você só vai precisar chegar lá, se inscrever, dar like e deixar um comentário e descansar, mano? Até o canal alcançar mil inscritos, alcançou, daí é comigo, beleza? Eu corro atrás de tudo, não fiquem preocupados que assim que alcançar mil inscritos, eu já vou fazer o sorteio aleatório lá, assim que sair o sorteado, eu já vou mandar mensagem pra ele lá no comentário e já vou... Ah, bom, vocês sabem, né? O que tem que fazer, vocês já sabem, aqui já foram mais de 5 sorteados no canal, e é isso aí, eu conto com a contribuição de todos vocês, é muito importante, tá bom? Vamos ajudar aí o canal Unbox Toys Plays, que vai fazer muito unboxing de brinquedos, é totalmente, é um canal pra todas as idades, porém, é mais dirigido para as crianças, tá bom? Como que é unboxing de brinquedos, de vários brinquedos, assim, mais infantis, tá bom? Mas eu conto aí, com a ajuda de todos vocês, tá bom? Um grande abraço, valeu, qualquer dúvida, deixe aqui no comentário desse vídeo, que eu estarei respondendo pra vocês, tá bom? E é o seguinte, ela vai estar fazendo nesse vídeo, obviamente, algo sobre Beyblade. Bom, eu gostei muito, adorei, eu até tô com um presentinho aqui, ó, já ganhei o meu. Vai lá ver o vídeo, se liga, quem sabe o sorteado até ganha um de lambuja lá, né? Já pensou lá, né? Aí é da hora, né? Firmeza, então, eu conto com a podida de todos vocês, não esqueça, qualquer dúvida, dá comentário aqui nesse vídeo, eu respondo pra vocês. Valeu, um grande abraço, galera, um grande abraço, fiquem em paz, falou! Uou! Tchau, 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 tchau!